Amigos, olha, um terreno deslizou aqui na Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, e os operários ficaram soterrados. Um deles, inclusive, teve uma parada cardíaca e infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu no pronto-socorro. O barulho da obra foi interrompido pelos gritos de pavor dos trabalhadores. Oito operários atuavam na fundação para a construção de uma casa na Lapa, Zona Oeste de São Paulo, quando aconteceu o primeiro deslizamento de terra. Momentos depois, um segundo deslizamento deixou dois trabalhadores feridos. Diversos homens do corpo de bombeiros participaram do resgate. Seis desses trabalhadores conseguiram sair por meios próprios no momento do deslizamento da terra, e dois desses trabalhadores foram soterrados. Um dos operários, Ivaldo de Azevedo Almeida, de 24 anos, foi levado para o pronto-socorro da Lapa em estado grave e morreu ao sofrer uma parada cardíaca. O colega ferido está internado no Hospital das Clínicas e não corre risco de morte. A obra foi interditada pela Defesa Civil. A perícia vai apontar as causas do deslizamento de terra.